Salve nerds galera, no vídeo de hoje é um vídeo bem especial e diferente porque eu não vou falar aqui sobre os animes convencionais do canal e também não vou falar sobre o Marvel DC, eu vou falar sobre Pokémon. Por que eu vou falar sobre Pokémon? Cara, finalmente, depois de duas décadas e mais uns dois anos eu acho, o Ash ganhou uma liga Pokémon, caraca. Eu não acredito no que eu ouvi, não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Mano, depois de muito tempo, muito pestanejar, ele ganhou uma liga oficial de Pokémon e já tá dando treta pra cacete isso aí, né? Porque, cara, primeiro que acabou a infância de uma galera, né? O pessoal que achava aí que o Ash nunca ganharia uma liga Pokémon tá aí, ele ganhou, né? Eu vou explicar um pouquinho resumidamente o que aconteceu e as expectativas aí da galera, né? Qual foi a reação, o que se espera pro futuro, sei lá, né? E a minha opinião também sobre esse negócio. Bom, se inscreve, compartilha, vai ajudar bastante o canal. Bora pro vídeo. Eu vou começar falando aqui sobre que eu não estava vendo Pokémon já faz um bom tempo. Eu sou um cara que, sei lá, eu não sou fanboy de Pokémon, tipo, eu não sou fanático de Pokémon, mas sempre que eu parava eu via ali alguma coisa do anime, até porque, pô, entreteu bastante minha infância, foi bem importante pra minha infância isso aí. Então, eu dou uma chance, né? Eu sempre fui lá e dou uma chance. Mas, cara, eu parei de ver na Liga Sinnoh, tá? Porque, assim, se você viu depois da Liga Sinnoh, namorado, você é fanboy. Você é fanboy de Pokémon, irmão. Porque, cara, depois que o Ash perdeu pra aquele cara que se chama Tobias, cara, acabou o Pokémon. Acabou o Pokémon. Simplesmente que era a única liga que o Ash ia ganhar, certeza. E os caras foram lá e mandaram um cara com dois Pokémons lendários. Por quê? Lendários? Porque sim. Valeu, não tem argumento. É porque sim. É bizarro, tá ligado? E, tipo, o cara, não, cara. Totalmente zoeiro. O cara puxou dois lendários. Pelo amor de Deus, né? Pra ganhar do Ash. Bizarro. Bizarro demais. E aí, depois, o pessoal continuou vendo. Aí, eu já tinha parado, né? Mas, continuava acompanhando algumas coisas, assim, por de longe. E aí, tinha a Liga Carlos também, que fala que o Ash também tava pra ganhar aquela liga, mas, sei lá, não ganhou de novo, né? Só que, assim, já passou, né? A parte mais importante foi ali, ensinou, cara. Ali foi onde a gente olhou nele e falou, cara, ele vai ganhar, tá ligado? Esse, agora é a hora, e não foi, tá ligado? Então, o que veio pra frente, já não ligo mais. Sinceramente. E depois daquela liga, eu já não ligava pra mais nada. Sinceramente. E aí, agora, a gente tem aí no... Na Liga Alola, né? Que, apesar do nome poder ser um pouco sugestivo pra algumas pessoas, essa liga, ela é oficial, tá? Muita gente fala, ah, essa liga aí é igual a Liga Laranja, né? Lá do início do anime. Cara, sendo igual ou não, essa aqui é oficial e a Liga Laranja não é. Então, né? Se deu mal aí. Entendeu? Essa aqui é a que vale, né? E é uma liga assim que, pô, não foi tão legal quanto as outras. Principalmente porque, mesmo que a Nintendo tá tentando ali dar uma desvencilhada, né? Tentando fazer algo um pouco diferente. E tá evitando usar muito ali os monstrinhos em batalhas, né? Batalhas oficiais de liga. É, praticamente só teve só no final. Assim, uma batalha, batalha mesmo, mas final, assim. Quando tem alguma coisa diferente, tipo, ah, vamos ajudar um cara, vamos, sei lá, lutar contra a equipe Rocket, entendeu? Agora não tem mais aquelas paradas de ir lá no ginásio, desafiar o cara, não, eu vou lutar aqui com você e tal. Agora a gente recebe quest, né? O Pokémon virou Skyrim. Você recebe quests pra fazer. E aí tu ganha insígnias pra fazer a quest, é bizarro. Enfim. E aí acabou que nessa liga ele juntou aí todas as insígnias, foi pra liga Pokémon. E lá na liga, assim, teve várias batalhas ali, braba pra cacete. E o Ash, cara, ele tava com uma equipe até que boa, vai? No final ali ele tava enfrentando um cara chamado Gladion, que também, o cara era conhecido já no anime, já, aí nessa liga Lola. Ele é boladaço, o moleque é brabo, tem uns Pokémon muito zica. E assim, o Ash tinha que enfrentar esse cara na final. Se ele passar desse cara, ele levanta a taça, é tetra e valeu, sacou? E aí a gente vê ele lutando aí, usando o Melmetal, que tinha acabado de evoluir um episódio atrás. Legal que nessa liga também a mãe do Ash e o Professor Carvalho estavam na plateia assistindo. Eles foram lá ver, então meio que já deixaram uma dica, vai, de que teria essa vitória, né? E, bom, o Melmetal tava enfrentando o Silvalli, que é um Pokémon zica pra caramba também, pelo menos aparenta. Porque o desse cara aí era muito brabo, né? O bicho era brabão. E ele ganhou o Melmetal, que, pô, achei sacanagem, né? O bicho evoluiu pra perder. Eu achei meio zoeiro isso aí, mano. Beleza, beleza. Aí vai o Pikachu, o Santo Graal aí, do Ash. O cara é o Goku da história, né? E ele vai lá e ganha do Silvalli, numa... Foi bem maneiro, bem maneiro mesmo. Com um combate bem legal. E aí veio uma batalha contra o Zoroark, cara. Esse Pokémon é maneiro pra caraca, eu gosto dele pra cacete. Achei ele bem legal. E ele tem a capacidade ali de virar meio que um Pokémon... Um outro Pokémon, né? Ele finge ali que é um outro Pokémon. Foi legal de ver essa parada. Foi legal, tipo... Não é um dito, tá ligado? Ele sabe se defender é legal, ele é forte e tal. Mas ele tem a transformação. Maneiro. E o combate foi, assim, acirrado, mas deu um empate no final. Eles usaram ali o... O Z-Move, que é o novo tipo de ataque lá que eles têm, né? Nessa liga aí. Eu acho que é dessa liga, ou é de Carlos, não sei. E aí o... O... O Zoroark usou um golpe ali de fantasma. O Pikachu revidou com o Z-Move de normal. Cara, um Z-Move de normal que bosta. Um Z-Move, tipo, normal. Na moral, é... É Pokémon, né? Tem coisa bizarra pra cacete aí. Enfim, mas funcionou, né? O Ash conseguiu ali... Viu que ia perder pro cara e empatou. Conseguiu fazer o Pikachu empatar, né? O Pikachu fazendo seus milagres aí desde a liga canto. Enfim. E... E aí no final teve dois Pokémons ali que sobraram pros dois. Que era o... Lichenrock. É um tipo de lobo ali com... Um aspecto meio metaleiro e tal. E legal esse Pokémon. Sendo que o do Gladion, ele já tinha o... Esse Lichenrock aí há mó tempão. Ele já era um Pokémon Zika há muito tempo. Enquanto o do Ash tinha evoluído durante a história, né? E geralmente a... A... A pré... Vamos dizer assim. A pré-versão dele. Era mais fraca. Era bem fraquinha, na verdade. E aí... Vamos ver. A gente queria ver agora aí o resultado, né? Desse treinamento todo. Esse trabalho todo que o Ash teve pra fazer o Bux evoluir. Vamos ver que fim leva, né? Pensei que ia morrer na praia. Igual o Melmetal. E acabou que não, cara. Foi um combate bem acirrado ali. Os dois tem... Tinham... É... Ataques bem parecidos, né? E... Cara... O Ash deu ali... Ele não tava usando um ataque específico do Pokémon dele. Até que uma hora... O... O... O Lycanroc ali... Devolveu um ataque do... Do Pokémon do cara. Que meio que já tava devolvendo um ataque dele. Então, tipo... Acumulou várias vezes. Foi tipo o bagulho do Black Clover. Foi tipo... O Ash tá ali devolvendo vários ataques ali. E ficou zica, mano. Foi, tipo... Muito brabo. Foi um ataque violento ali que derrotou o Lycanroc do Gladion. E... Acabou, irmão. O Ash levantou a taça. É Tetra! É Tetra! É Tetra! É Tetra! Entendeu? E... Valeu. Ganhou tudo. E aí a comunidade, cara... Respondeu de uma maneira que eu não achava que seria possível, cara. Mas... É completamente justificável. O pessoal tá falando que, cara... Esse foi o torneio, tipo... Mais... Bobo que teve pro Ash ganhar, tá ligado? Eu concordo que... Assim... Pegar as insígnias... Foi uma parada meio... Zoada. Eu achei zoada essa parte. Pelo que eu dei aqui uma olhada... Foi, tipo... Muito escuro esse bagulho de quest, tá ligado? Mas... Foi justo. Tá ligado? A Liga em si... As batalhas da Liga em si... Eu achei justo. Entendeu? Talvez algumas lutas ali poderiam ter um resultado diferente. Né? Como foi o caso do Mel Metal. Coitado. Mas... Fora isso, assim... Eu achei bem legal, cara. Foi um final... Beleza. Tá? Só que assim... Não tem mais peso, né? Cara? Porque quando ele deveria ter ganho mesmo... Entendeu? Os caras... Ferraram o Ash, tá ligado? Então, assim... Não faz diferença. A verdade é essa. Não faz diferença. Agora é meio tarde pra isso. Mas bom... Essa é a minha opinião, né? Comenta aí, cara. Você viu isso? Você agora tá curioso pra ver? Dá uma olhada aí. E procura aí, sei lá... O final da Liga Alola. E... Eu vou ficando por aqui, cara. Comenta aí os comentários são de vocês. Se inscreve. E compartilha. Cara, vai ajudar muito o canal compartilhando. Sério. Muito mesmo. E se inscrevendo também. Valeu, nerds. Fui.